Olá, tudo bem? Eu recebi um pedido aqui nos comentários do canal, pedindo para mostrar como calcular a taxa da B3 e mostrar a fórmula. Então é esse que vai ser o tema do vídeo. Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. E se você vem sempre aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva também e ative o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e conheça também minha loja de planilhas, planilhas to go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Para responder essa pergunta aqui do Getúlio, Getúlio Vaz, eu vou utilizar o simulador do Tesouro Direto e também vou utilizar o Excel. Mas antes de entrar no mérito da questão, vamos relembrar alguma coisa aqui sobre a taxa de custódia. A taxa de custódia atualmente está em 0,25% ao ano e essa taxa é cobrada semestralmente no dia 1º de janeiro e no dia 1º de julho de cada ano e o valor mínimo é R$ 10,00. Então se a taxa de custódia é calculada pelo Tesouro Direto for inferior a R$ 10,00, então ela fica para o semestre seguinte. E outro detalhe também é que essa taxa de custódia, ela não é debitada da sua aplicação e sim da sua conta na corretora. Então todo dia 1º de janeiro e todo dia 1º de julho de cada ano, se você tem a aplicação lá no Tesouro Direto, você tem que deixar na sua conta da corretora o valor disponível correspondente à taxa de custódia para que o débito seja feito na sua conta. Ok? Então agora aqui eu já estou no site do Tesouro Direto e aqui vou fazer uma simulação da aplicação. O Tesouro Direto vai calcular para mim a taxa de custódia e eu vou conferir no Excel e mostrar a fórmula no Excel. Então vamos lá. Eu tenho aqui simulador, quero simular uma aplicação, vou escolher aqui o Tesouro Selic 2025 e vou clicar aqui embaixo em simular. Aqui vou informar o valor que eu quero investir, vou colocar aqui R$10.000. Agora vou clicar em calcular. Bom, agora o site do Tesouro Direto já fez para mim o cálculo e eu venho aqui em alterar parâmetros. Nesse caso aqui eu vou alterar a data de resgate. Aqui está no vencimento do papel, 1 de março de 2025. Eu vou colocar no dia 1º de junho de 2020. Então 1º de junho de 2020. Aí vou mandar recalcular. Aí já foi recalculado. Agora eu venho aqui em simulação detalhada. Então a taxa de custódia aqui, ó, ela deu R$12,50. Então eu tenho aqui o título, aplicando R$10.000, tem o resgate bruto aqui de R$10.206,78 e tem aqui os custos de R$12,50. Esses custos aqui é exatamente a taxa de custódia. Agora eu quero achar esse número utilizando a fórmula lá no Excel. Então eu vou pegar esse valor aqui de R$10.000,00, vou pegar esse valor aqui do resgate bruto e vou recalcular lá no Excel, ok? Agora aqui eu já estou na planilha do Excel, onde eu tenho a data inicial no dia 3 de junho de 2019, resgate no dia 1 de junho de 2020, o que dá um prazo de 181 dias. Na realidade aqui a data final vai ser, vamos trocar aqui, né? Aqui eu tenho a data inicial, data final, aqui eu tenho o prazo, 181 dias. Esses valores aqui eu peguei lá do site do Tesouro Direto, aplicando R$10.000,00 no dia 3 de junho de 2012 e resgatando bruto R$10.206,78 no dia 1 de junho de 2020. Então para fazer o cálculo, eu vou fazer uma média desses dois valores, então aqui já está calculada a média desses dois valores, e a média deu R$10.103,39. Então eu vou fazer o cálculo em cima dessa média. Isso aqui é um cálculo aproximado, geralmente é feito assim quando é feito no cálculo de simulação. No cálculo real, lá do Tesouro Direto, a apropriação é diária. E como a gente faz aqui uma apropriação diária de uma forma assim rápida e fácil de mostrar na tela, a gente faz por aproximação, faz em cima da média. Então aqui está a taxa de custódia, que é 0,25% ao ano. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa taxa de custódia, vou colocar uma fórmula aqui, igual, a taxa de custódia que é 0,25, é multiplicado pelo valor da média, depois dividido por 3,65, que é a quantidade de dias do ano, multiplicado de novo pelo prazo que a minha aplicação ficou lá no Tesouro Direto. Então eu dou Enter e aqui eu já tenho o valor da taxa de custódia. Então nesse caso deu R$12,53. E lá no site do Tesouro Direto eu achei R$12,50. Então deu uma diferencinha aqui de R$0,03, mas é só questão de arredondamento. Então é dessa forma que você vai calcular a taxa de custódia da B3. Ok? Valeu? E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.